Você conhece o sapotir? Essa frutinha é o sapotir. Ela é originária da América Central, mas se deu muito bem aqui no clima do Brasil. Então você encontra muitas árvores de sapotir na Bahia e Pernambuco. O sapotir, ele é excelente para os olhos, porque ele é rico em vitamina A. Também ele é muito bom para a flora intestinal, porque ele é rico em fibras. Ele também fortalece o nosso sistema imunológico. Ele tem muitas vitaminas, muitos minerais, traz muitos benefícios para a nossa saúde. Para fazer a geleia de sapotir, a gente vai retirar as cascas e os caroços. O sapotir é uma fruta que tem muitos caroços. Olha só que caroço bonito! Já retirei os caroços. Aqui tem três sapotis. Você precisa escolher os frutos mais maduros, porque o sapotir, quando não está muito maduro, ele solta um anodo, um visco, que vai estragar a sua geleia. A gente vai batendo no liquidificador agora com o suco de um limão. Como o sapotir está bem maduro, ele já está parecendo uma geleia. Olha que coisa linda! Agora a gente vai botar um pouquinho de açúcar até caramelizar, fica na forma de geleia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.